salve galerinha do youtube a gente vai estar falando um pouquinho sobre arduino eu vou digitar arduino aqui no google e a gente vai entrar no site oficial a gente poderia estar baixando o editor aqui a idéia do ardo nesse caso aqui a gente vai utilizar a versão para windows tem outras versões aqui é só escolher aqui de contribuir ou baixar né a versão 1.8 que a última que a gente está agora mas eu prefiro uma outra versão vou mostrar aqui como baixar ela depois eu vou falar um pouquinho porque aqui na release a gente vai escolher da última até a 1.0 é só descer aqui a montar todas as versões anteriores vou escolher a 1.6.2 que é que pegou melhor aqui no meu sistema só por aqui em download e baixar beleza depois de baixado a gente dá dois cliques vai estar aqui a nossa idéia de caras boas lindas aqui tem a função setup void setup void loop eu vou definir uma variável vou chamar de led é uma constante né então ela vai iniciar com o valor 0 vai representar a porta 0 do nosso micro controlador a void setup aqui para setar os pinos inicializar né então eu vou colocar o pinmode vou dizer que o nosso pino ali o led que é o pino 0 ele vai estar acertado como saída porque saída porque o led ele vai receber uma voltagem né vai receber 5 volts aí para poder acender então como vai sair 5 volts do pino então ele é saída aqui vai ficar se repetindo aqui sem parar eu vou colocar aqui inicialmente um delay de 100 mili segundos então ele vai aguardar 100 mili segundos e depois vai fazer o que está embaixo que vai ser o digital right e vai estar escrevendo né vai estar enviando 5 volts aí para acender o led eu vou colocar aqui né nome do pino que é o led colocar o estado dele que vai ser alto é o raio então led vai estar acendendo colocar aqui comentários essas duas barrinhas aqui diz que é um comentário o programa vai ignorar o que tiver de cinza embaixo a gente vai colocar mais um delay então ele vai acender vai aguardar um tempinho e embaixo a gente vai colocar de novo digital right só que dessa vez vai ser pra apagar o led né o pino led ele vai estar configurado como low vai receber aí o zero volts então como tá em loop vai ficar repetindo sem parar vai estar acendendo esperando apagando acendendo esperando apagando dessa forma vai estar piscando o led bem simples entender né belezinha como eu tô sem arduino eu vou simular isso aqui no proteus para compilar para gerar o arquivo é só clicar aqui nessas opções colocar aqui verificar ele vai pedir pra gente salvar o nosso arquivo primeiro somar ele de pisca 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 agora ele tá compilando é só hora aí que ele vai dizer se tem algum erro ou não nos nossos programas se você digitar alguma coisa sem arduino se eu fosse utilizar no arduino só seria carregar aqui né carregar ele tá encaixadinho lá na usb a gente gravava o nosso código lá no nosso microcontrolador Então como eu vou usar o Proteus Eu vou copiar aqui Esse endereço que é O código foi para lá no arquivos temporários Do Windows Belezinha, copiei o endereço Vamos abrir agora o Proteus Ele é um simulador Simular o Arduino Vou chamar aqui de pisca-pisca Só avançar Um tutorialzinho do Proteus Aqui no meu canal Eu vou escolher aqui um componente Com a letra P E é só escrever ali o nome do Microcontrolador ali Atmega Microcontrolador AVR Depois eu vou falar mais Sobre o Arduino, como é que funciona e tal Primeiro vamos fazer um exemplo Só para a gente se animar Aqui É a cara do microcontrolador Que fica dentro do valor do Arduino A gente vai estar programando direto nele É a mesma coisa Vou colocar um resistor Resistor qualquer Depois eu arrumo o valor dele Vou colocar também um LED A gente vai fazer o LED piscar Clica aqui em Opto eletrônico Se a gente escolhe a cor Escolhe o vermelho Já é já Agora é só posicionar aí o nosso resistor Vou virar aqui o resistor e o LED Vou ligar aqui o LED na porta 0 Que foi o que a gente escolheu Tem aqui 0, 1, 2, 3, etc Beleza Aqui eu vou escolher os pinos aqui Ground que é o negativo Eu vou ligar direto No resistor No resistor para o LED Beleza Agora eu vou catar o positivo Vou colocar em um lugar qualquer aqui E ele vai alimentar o microcontrolador Ali é 5V Já por padrão Que a saída USB do computador é 5V O reset Quando ele tem essa barrinha Significa que ele vai ser acionado Com o negativo Então para o microcontrolador não resetar Eu vou colocar ele no positivo Agora o resistor para acender o LED Ele está muito alto Vou colocar aqui pelo menos 270R Só mudar aqui Ok Bom, está prontinho aí o nosso esquema Agora a gente vai ter que gravar Para gravar essas duas cliques no microcontrolador Vim nessa pastinha E colar o endereço do nosso X Está ali o X O que a gente copiou ali Na ideia do Arduino Belezinha Vamos fazer um teste Só dar play aqui E está funcionando Como é um simulador Aqui os tempos não estão certos Está demorando um pouco mais de 100 milissegundos Agora antes de terminar Vou fazer o seguinte Vou copiar aqui esse LED Que é para a gente fixar Entender bem como funciona esse negócio de portas É uma coisa bem simples Vou apagar o LED aqui Vou cortar um LED de uma outra cor Escolher um LED verde Green aqui Só colar ele ali Vou abaixar aqui o resistor Está aí o pino 0 O pino 1 Que a gente Tem setado o 0 Agora vamos setar o 1 Que vai ser o verde Então vamos lá no nosso código Na IDE do Arduino Agora é só fazer o mesmo Para o LED 2 Vou chamar aqui Define Definir LED 2 Vou setar aqui também o pino O pino 1 Que está como LED 2 É sempre bom a gente dar nome para os pinos Para a gente não se perder Depois quando o código estiver grande Ninguém vai entender o que é 0 O que é 1 Então tem que ter um nome Ajuda bastante isso Aqui eu vou dizer que o DigitalWrite O LED 2 Ele vai estar apagado Ou seja O LED 1 vai estar aceso O LED 2 vai estar apagado E embaixo vai ser o inverso O LED 1 vai estar apagado E o LED 2 Ele vai estar aceso Vai estar como o Write Né Joinha, joinha Agora eu tenho que compilar novamente Né Vou gerar o código outra vez Que vai ser gravado Ou no Arduino Ou nesse microcontrolador Simulado aqui do Proteus Eu acho que eu não preciso pegar o endereço Já está gravado É só colar aqui E vamos testar Novamente Belezinha 100 milissegundos Acende vermelho Depois acende o verde Bom, mais pra frente Eu vou fazer o código com o Arduino Espero que a pessoa tenha gostado aí Qualquer dúvida Só dá um toque Galera Valeu E até a próxima E até a próxima